Tudo bem com vocês? Tudo. Porque comigo não tá muito bem, não. O que é? Fiquei a noite inteira com o olho de bugalhado, dona Jo, feito uma coruja, insônia, sabe isso? Fiquei assim, meio panicada, só pensando em macho, aquela... Eu não consigo dormir direito, dona Jo. Alejandro viajou, eu só penso em homem. E eu, assim, na verdade, eu preciso de 12 horas de sono pra manter esse meu corpinho aqui de Rebeca Andrade. Meu Deus! Caralho, amor! Ah, foi melhor! É pertinente, não? Ah, tá, amor, mas pra você ficar bonita, você precisa de 20 anos de sono e ainda é pouco, hein? E olha o recalque vindo. Desviei, tá? Mas aqui, Fê, vou te falar assim, isso não é hora de você estar dormindo. Você esqueceu da sua função de gelador. Amor, eu sou concierge, você sabe disso há nove temporadas, tá? Além do mais, eu não durmo, meu bem. Eu apenas coloco minha cutis pra descansar. Então, meu amor, pode tirar sua cutis da cama pra fazer o seu serviço e ajudar suas comades, né não, dona Jo? Eu só vou trabalhar, ô, Carolzinha, quando essa daí e a Terezinha me pagarem o que deve, tá? Ah, peraí, a Terezinha não pagou o seu salário de novo. A vovózona não me paga, dona Jo. Ela vive me dando calote. Agora mesmo ela foi parar o ama, meu bem. Enceu aquele zopô lá de cerveja e tá lá curtindo com aqueles dois boys dela. Eu prometo pra você que isso não vai se repetir, Ferdinando. Ah, mas a senhora fala disso toda semana. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Que a senhora todo dia me promete a mesma coisa e não cumpre? Mas tudo bem, deixa pra lá, eu tô abstraindo já sobre essa situação. Na verdade, assim, eu já sabia uma pessoa pra colocar ordem nesse galinheiro. Eu mandei um vídeo pro Gil. Gil Cimar do Cerol? Corre que ele é boy lixo, hein, amor? Claro que não, sua perturbada. Tô falando do Gil, do maior de todos. Gil do Vigor. O Gil, Gil do BBB? Gente, eu amo. Votei muito nele, Ferdinando. Eu também. Ué, mas como é que ele vai ajudar? Ele vai chegar aqui gritando Brasil e vai ajudar a arrumar casa? Eu não entendi. Então, minha linda, é linda por dentro. Deixa eu te explicar uma coisa. O Gil, ele é economista, tá? Super estudado, vai fazer PHD. E ele entende tudo de finanças e tá tendo agora, nesse momento, um quadro no programa da Ana Maria Braga chamado Tá Lascado. Que é o que eu tô aqui nesse momento com vocês duas, eu tô lascado. Ah, Ferdinando, não inventa. Agora, esse quadro do Gil é incrível. Realmente, ele dá dicas maravilhosas para a economia doméstica. Exatamente, dona Jo. Ele ajuda as penosas a saírem, assim, dos B.O.s, né, da vida. Sim. Era isso? Adorei, Ferdinando, mas o que ele falou do vídeo pra aceitar ele? Tá, tá bom. Isso. Ele é, não, ele é incrível mesmo. Mas peraí, que eu fiquei curiosa aqui. Que vídeo foi esse que você mandou pra ele que convenceu a ele de vir aqui? Um vídeo falando a verdade. Que verdade. Que eu vivo aqui numa pensão com duas surtadas tentando administrar isso daqui e não consegue. E eu me sinto o quê? Uma salsicha dentro de um cachorro quente, assim, ó, no meio, assim, ó, de uma loucura. Eu duvido, duvido que Gil do Vigor vai vir aqui no Meia atrás de você, Ferdinando. Ai, posso fazer uma foto com você? Ai, vamos, vamos fazer uma foto. Eu tô louco pra fazer uma foto com você. Vambora. Aqui, ó. Pra quê? É pra registrar a sua insignificância. Adorei, ficou linda a foto. Ele vem sim, tá? E eu não quero mais falar sobre isso. Ele vem e acabou. Ô, de casa! Menina do céu, que calor é este? Que calor insuportável que está nesse meio, que é isso? Parece que o aquecimento global chegou aqui primeiro. É o pior, que eu não posso nem ligar o ar-condicionado de casa depois que cobrir aquele gato lá, né, meu bem? Eu vou te falar, tá uma coisa absurda. Eu tava ficando suada, agoniada, deprimida. Pensei, o que faria pra me alegrar? Pensei em você. Que chique. Que amor. Que bom que a gente te alegra, né? Claro, vocês me alegam demais, meu bem. Bastou entrar por essa porta e ver esse muquifo. Nossa, me alegrei demais, querida. Muquifo. Total, meu bem. Olha, eu sinto a ser que a minha vida é muito melhor que a de vocês. Ô, mocinho mal vestido, Você pode fazer, por favor, um cafezinho pra mim, mas sem açúcar, que eu tô de dieta, por favor, tá? Ah, e também sem glúten, que eu não tô podendo, eu cortei. Ah, e sem josmina, que a água dessa cidade tá cheia de titica, cê sabe. Ô, dona Coisinha, me responde uma coisa aqui. Tu fez curso pra ser folgado ou é diverso mesmo? Tipo aqueles nenenzinhos inconvenientes que ficam chorando e todo mundo se rir. Arrasou, Carol. Deixa eu só te falar uma coisa, meu amor. A gente ia amar, assim, te receber com todo carinho, com o tom da pompa. Mas só que o Gil do Vigor está vindo aqui nesse momento. Pois é, eu mandei um vídeo pra ele, depois eu te explico. Mas enfim, a gente vai ter que estar te ignorando agora pra você sair daqui mais rápido, tá? O Gil, aquele ex-BBB. Exatamente. Aquelezinho que trabalha no programa da Ana Maria Braga. É esse mesmo. O Ferdinando garantiu que ele vem aqui. E mais, que nós vamos participar do quadro dele. Odeio pobre otimista, ainda bem que eu não sou. Pobre? Não sou otimista, pobre, todo mundo sabe que eu sou. Quem é isso? Esse tipo de pobre que agradece todo tipo de desgraça que tem na vida, não evolui nunca, meu bem. É a revolta que tira o povo da lama. É verdade. Um exemplo disso são vocês. Tão meiga, né? Ô, Yolanda, minha amor, você fica aí com a sua revolta revoltante. Que eu vou lá dentro arrumar a casa pra receber o Gil. Beijos. Fui revoltada. Ai, eu queria poder ajudar assim também, mas eu tenho muita coisa pra arrumar lá no spa. Tchau, pra você. Tchau. Lembra assim. Ficamos nós juntos. E aí, minha rainha das trevas, tudo bem? Então, eu tô assim meio ansiosa com essa chegada do Gil do Vigor. Ai, queria te perguntar assim, se você não tem um calmante, um remedinho ansiolítico. Um floral podia ser uma poção, qualquer coisa pra me acalmar, que eu sei que a senhora é bruxa. Fica estressada, não. Você já é tão esquisita. Se você ficar estressada, fica pior ainda. Quer um conselho? Não, obrigada. Ótimo. Não acredita em famoso. Uma coisa eu te garanto, esse povo, depois que vai pra Globo, ninguém nunca mais sequer anda aqui no terreno do povo, dos mortais. Fica todo mundo se sentindo naquela atmosfera de padrão global. Mas o Gil é diferente, ele é gente como a gente. Duvido. Famoso é tudo igual, meu bem. Eu falo por experiência própria e eu acho que eu já tive várias delas. Eu que não sou de ficar falando, porque eu odeio fofoca, tá? Nem adianta assistir, que eu não vou falar. Quer saber? Não, quero não. Então tá. Foi o Luciano Huck. Ele prometeu fazer o lar doce lar na minha casa e nunca apareceu, querido. Mentira que ele prometeu e não foi. Isso aí é influência de Angélica, hein?